Cláudio, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu, quando o Cláudio me convidou a falar com vocês, eu precisei pensar um pouco sobre o tema que eu ia falar e acabei optando por um assunto que não é exatamente da minha área de pesquisa, conjectura de Ponca-Ré. E eu fiz isso com duas motivações. A primeira é que a conjectura de Ponca-Ré é um problema tão importante e tão rico, não só do ponto de vista matemático, mas também pelas peripécias em volta da formulação e da solução da conjectura que, de fato, pertence a todo matemático. E, em segundo lugar, porque, como eu gosto de falar com um pouco de propaganda, é que, embora seja um problema de geometria ou de topologia, no final, a solução do problema acabou envolvendo métodos de sistemas dinâmicos, que é a minha área de pesquisa. E isso, evidentemente, me deixa particularmente orgulhoso. É claro que outros colegas poderiam dizer que envolveu métodos de geometria, a prova também envolveu métodos de análise, tudo isso é verdade. Mas não tira nada daquilo que eu falei. O foco, meu foco vai ser duplo. Eu quero, por um lado, explicar o que é conjectura de Ponca-Ré e dar uma ideia da importância da conjectura. Eu vou chegar até a ousar dar uma ideia da prova no final, uma ideia, evidentemente, muito superficial. E, ao mesmo tempo, realçar a componente humana da história da conjectura de Ponca-Ré. É uma história que tem personagens, e eu vou apresentar alguns deles para vocês também. Então, o plano da apresentação é esse aqui. Há quatro partes principais. No início, eu vou descrever, definir os conceitos fundamentais que entram no enunciado da conjectura de Ponca-Ré. Em seguida, eu vou fazer uma digressão por um problema mais amplo, que é o problema da classificação de variedades. Na terceira parte, eu voltarei, então, à própria conjectura de Ponca-Ré para, finalmente, formulá-la, uma vez estabelecido o contexto em que essa conjectura se insere. E, na quarta parte, eu vou, como eu já anunciei, ousar dar algum sabor da prova da conjectura. Então, vamos começar com os conceitos fundamentais. A conjectura que vai aparecer formulada na terceira parte envolve várias palavras-chave, e eu quero definir cada uma delas nessa primeira parte. E a primeira palavra-chave é a noção de variedade. A maneira mais simples de explicar o que significa a palavra variedade é dizer que uma variedade é a mesma coisa que uma superfície, exceto que pode ter qualquer número de dimensões, enquanto que uma superfície é um objeto bidimensional. Mas, sendo um pouquinho mais técnico, mais preciso, uma variedade é um espaço no qual nós podemos descrever a posição dos pontos usando uma certa quantidade de números, que a gente chama de coordenadas. E o número de coordenadas que é necessário utilizar para localizar pontos nesse espaço, a gente chama de dimensão da variedade. Por exemplo, um navio navegando nos oceanos, para descrever a sua posição precisa indicar a latitude e a longitude. A posição do navio é descrita através de dois números, a latitude e a longitude. Então, isso significa que a superfície da Terra é uma variedade na qual nós precisamos de dois números para descrever a posição dos pontos, portanto, a superfície da Terra é uma variedade de dimensão 2. Para a variedade de dimensão baixa, com dimensão 1 ou 2, nós temos palavras específicas. Uma variedade de dimensão 1, nós também chamamos curva. Uma variedade de dimensão 2, chamamos superfície. Então, o conceito que eu estou introduzindo aqui é uma generalização no qual nós admitimos qualquer número de coordenadas para descrever a posição dos pontos. Uma dicotomia que vai aparecer na formulação da conjectura de Poin-Carré é a dicotomia entre variedades abertas e variedades fechadas. Uma variedade aberta, que eu tento traduzir ali na figura, como, por exemplo, é o caso do cilindro, é uma variedade na qual é possível traçar um caminho que vai embora, vai para o infinito, se afasta para sempre do ponto onde ela começou. No caso do cilindro, visivelmente, nós podemos fazer isso. É o que essa curva vermelha aqui representa. Uma variedade fechada é uma variedade na qual, quando nós traçamos um caminho qualquer, ele não tem como escapar para o infinito, ele está confinado, e, portanto, é obrigado a se autoacumular. E o caminho fica voltando arbitrariamente perto de lugares por onde ele já passou, porque não tem como escapar para o infinito. Então, um exemplo de variedade fechada é essa rosquinha aqui, que a gente chama de toro. Isso é uma coisa que, na sala de aula, a gente não está muito habituado a fazer, e é uma pena, porque é fundamental, sempre que um conceito é introduzido, como eu acabo de introduzir aqui a noção de variedade, é importante, é fundamental se perguntar por que é que essa noção é importante, por que é que vale a pena gastar tempo com essa noção, e eu quero falar sobre isso antes de passar adiante. Por que variedade, por que é que essa noção aqui é importante? Porque quando vocês tentam, ou quando um cientista experimental tenta modelar um fenômeno natural, precisa fazer duas coisas. Uma é introduzir um espaço que descreva os estados possíveis do fenômeno que a gente quer modelar. E o segundo ingrediente é uma lei de evolução que diga como é que esse fenômeno, descreva como é que esse fenômeno evolui no tempo. Então, a minha observação aqui, a minha motivação para explicar por que é que variedades são importantes, é que quase sempre, na esmagadora maioria dos modelos de fenômenos experimentais, o espaço de estados é uma variedade. Por exemplo, num dos modelos mais simples da mecânica, o pêndulo, se eu quiser descrever os estados possíveis do pêndulo, se eu quiser dizer em qualquer momento, descrever a posição, o estado do pêndulo, eu preciso, em primeiro lugar, de um número que descreva, digamos, o ângulo que o pêndulo está fazendo com relação à vertical. Isso é uma coordenada que ali aparece representada, perdão, que aparece representada pela letra θ. É uma coordenada angular que descreve a posição do pêndulo. Mas isso não basta para descrever o estado do pêndulo. Porque é totalmente diferente ter o pêndulo com esse ângulo parado, nesse caso o que vai acontecer é isso, ou ter o pêndulo no mesmo ângulo, mas com velocidade, digamos, para cima. E aí o que vai acontecer é uma coisa completamente diferente. Então, para descrever o estado do pêndulo, nós precisamos de um segundo número, que é, por exemplo, a velocidade angular, que eu represento aqui pela letra O6. Então, o espaço, cada estado do pêndulo corresponde a uma dupla, ângulo, velocidade, θ, ω, e, portanto, o espaço de estados possíveis do pêndulo é descrito pelo conjunto de todas as duplas, θ, ω, e esse conjunto, uma vez que θ é uma variável angular e ω é uma variável linear, esse espaço de todas as duplas pode ser representado como um cilindro. Então, o espaço de estados do pêndulo simples é um cilindro. Outra razão um pouco mais bombástica para dizer que variedades são importantes é que nós vivemos dentro de uma variedade, o universo, que, pelo menos no modelo da mecânica relativística, é uma variedade de dimensão 4. Três coordenadas espaciais e uma coordenada temporal. Eu digo no modelo da relatividade porque existem outros modelos, em teoria das cordas, por exemplo, nos quais o universo é descrito ainda como uma variedade, mas com dimensão maior. 11, 12, etc. Nós ficamos com esse modelo aqui, que é o mais bem estabelecido, e tem cientistas muito sérios que consideram que a maior pergunta em aberto de toda a ciência atual é entender que variedade é essa aqui. Em particular, entender se é uma variedade aberta ou fechada. Isso, os modelos físicos atuais dizem que a resposta está relacionada com, por exemplo, a quantidade de matéria que o universo contém. Se o universo tiver muita massa, isso implica que é uma variedade fechada. Caso a massa do universo seja pequena, abaixo desse limiar, então o universo é uma variedade aberta. Isso aqui é só para explicar que há uma conexão direta entre esses conceitos matemáticos que eu estou introduzindo e perguntas muito concretas da ciência experimental. Então, agora eu estou introduzindo o problema da classificação. Eu acabei de introduzir uma noção, noção de variedade, e sempre que você faz isso, e já entendemos por que é uma noção importante, a pergunta mais ambiciosa que nós podemos fazer sobre um objeto matemático é é possível listar todos os elementos, todas as formas que esse objeto pode assumir? em particular, então, aqui, será que é possível listar todas as variedades com uma dada dimensão? A mesma pergunta pode ser feita em álgebra. É possível listar todos os grupos? Ou em topologia, é possível listar todos os espaços topológicos? Ou em aritmética, é possível listar todos os primos? E assim sucessivamente. Esse é o problema da classificação, que pergunta se é possível dar uma lista que contenha todas as variedades. Eu vou começar a responder, vou dar várias respostas a esse problema ao longo da apresentação. Vamos começar pelo caso mais fácil, que é o caso de dimensão 1. A minha afirmação é que, nesse caso, o problema é muito fácil. É muito fácil listar todas as curvas, todas as variedades de dimensão 1. A saber, só existem duas. Existe uma curva aberta, que é a reta, e existe uma curva fechada, que é o círculo. Sempre que eu faço essa apresentação, eu chego a esse ponto, nessa transparência, eu noto angústia em algumas caras, sobretudo aqueles que passaram o semestre inteiro fazendo geometria diferencial, aprendendo hipérbolas, parábolas, elipses, catenárias, etc. Porque pareceria que é uma grande quantidade de curvas diferentes. e, então, o ponto está no que é que eu quero dizer com existe uma única variedade, uma única curva aberta, o que é que eu quero dizer com existe uma única curva fechada. Porque é claro que eu posso pensar em outros exemplos, aqui eu desenhei esses, a minha afirmação é que é tudo a mesma coisa, no seguinte sentido. Nós dizemos que duas variedades são equivalentes, ou são a mesma, se quisermos exagerar um pouco na linguagem, são equivalentes, se é possível fazer uma correspondência entre os pontos de uma variedade e os pontos da outra, uma correspondência um a um, uma bijeção, que seja contínua, quer dizer, pontos que estão próximos aqui são enviados em pontos que estão próximos aqui e reciprocamente. Por exemplo, a esfera e o elipsoide, que tem aspectos um pouco diferentes, são superfícies equivalentes. é possível fazer uma correspondência um a um entre os pontos da esfera e os pontos do elipsoide, de tal forma que essa correspondência seja contínua. Isso é algo que vocês podem fazer em casa, nas horas livres, eu recomendo, é um exercício razoavelmente interessante, comprovar que há um homeomorfismo, como nós chamamos, uma correspondência contínua, cuja inversa também é contínua, entre os pontos da esfera e os pontos da elipse. Já essas duas variedades, a esfera e o toro, não são equivalentes. Não é possível fazer essa correspondência. E isso eu já não aconselho que vocês façam sozinhos em casa, mais sério, mas daqui a pouco eu vou explicar por que é verdade, por que, de fato, essas duas superfícies são superfícies não equivalentes. Então, para efeitos da continuação dessa apresentação, eu vou pensar em superfícies, ou em variedades equivalentes, como sendo a mesma coisa. Como sendo a mesma variedade. Então, passemos ao ponto 2, na parte 2 da apresentação, que é discutir esse grande problema da classificação de variedades. Eu já falei da dimensão 1, recapitulando, em dimensão 1, existe a menos de equivalência, uma única variedade fechada e uma única variedade aberta, agora eu vou passar ao caso seguinte, que é a dimensão 2. E o teorema, é um teorema do século XIX, diz o seguinte, existem duas sequências de superfícies, duas sequências de variedades fechadas de dimensão 2, que eu vou apresentar aqui. A primeira sequência começa com a esfera, o segundo elemento da sequência é o toro, o terceiro elemento da sequência é essa superfície aqui, que naturalmente a gente chama de bitoro. O elemento seguinte da sequência, aqui nesses três pontinhos, seria o tritoro, que tem a mesma cara, só que no lugar de ter dois buracos, entre aspas, tem três, e assim sucessivamente. É a sequência dos K-toros, com K igual a 0, 1, 2, 3, etc. É a minha primeira sequência de superfícies. Superfícies que a gente chama orientáveis. Existe uma outra, uma segunda sequência de superfícies, que são chamadas não orientáveis, que são um pouco mais difíceis de representar, porque nenhuma delas é um subconjunto do espaço tridimensional. Então eu não posso exibir para vocês um objeto que represente essas superfícies, mas eu posso trapacear um pouquinho. Então, de novo, é uma sequência, o primeiro elemento dessa sequência, que a gente chama de espaço projetivo, pode ser visualizado do seguinte modo. A gente considera uma meia esfera e identifica pontos do Equador antípodas. A gente identifica pontos que são opostos em relação ao centro do Equador. É isso que eu estou tentando representar aqui. Isso aqui é o chamado espaço projetivo. O elemento seguinte da sequência é chamado garrafa de Klein. Tem mais ou menos aquele aspecto. A única trapaça é que essa linha magenta aqui, que parece uma auto-interseção, que a superfície está cortando a si mesma, de fato não existe. É um artefato da minha tentativa para representar a garrafa de Klein como um objeto tridimensional, e assim sucessivamente. A gente sabe exatamente o que é que vem depois. Eu não vou mais precisar dessa sequência, então não vou entrar em detalhes, mas a gente sabe exatamente o que é que vem depois. E é a segunda sequência de superfícies, que a gente chama de não orientáveis. E o grande teorema que foi aprovado no século XIX, de fato é uma conjunção de trabalhos, de Gauss, Riemann, Klein, essencialmente Klein, diz que todas as superfícies que existem fechadas estão nessas duas listas aí. Toda superfície fechada é equivalente a uma daquelas que eu listei, e, mais do que isso, aquelas que eu listei não são equivalentes entre si. Quer dizer, eu dei uma lista que contém exatamente um elemento de cada classe de equivalência de superfícies. Então, para a dimensão 2, o problema da classificação tem uma solução completa e eu acabei de dá-la. Essas duas sequências formam a lista de todas as superfícies fechadas. Claro que a pergunta que a gente se coloca imediatamente é o que acontece em dimensões maiores. 1 foi fácil, 2 deu para fazer, dimensão 2 deu para fazer. Vamos passar agora ao caso seguinte, que é a dimensão 3. Então, de novo, estou formulando a mesma pergunta, mas em dimensão qualquer. E um fato que eu considero espetacular, que eu descobri mais ou menos quando eu tinha a idade de vocês, alunos de gravação, é que existe um teorema que diz que a resposta àquele problema é não. Não é possível listar todas as variedades de dimensão alta. Teorema muito estranho. É o teorema que diz que não existe teorema de classificação para variedades de dimensão 4 ou maior. Então, em dimensão 4 ou maior, o conjunto de todas as variedades, mas uma das coisas estranhas desse teorema é que não é um teorema de geometria, não é um teorema de topologia, não é nem sequer um teorema de sistemas dinâmicos. É um teorema de lógica. Conjunto de todas as variedades de dimensão 4 ou dimensão 5 ou dimensão 6 é tão complexo que não é possível listá-lo. Quer dizer, é possível fazer perguntas sobre o conjunto das variedades de dimensão D, com D maior que 4, perguntas essas que não podem ser resolvidas de maneira algorítmica. Um computador não pode ser programado para resolvê-las. E, se existisse uma listagem de todas essas variedades, seria possível fazer essa solução algorítmica. Logo, por contradição, não é possível fazer essa listagem. Então, na base da prova desse teorema estranho, está o teorema, o famoso teorema de Gerdon sobre a indecibilidade de... proposições na aritmética. Bom, então, dimensão 1 foi fácil, dimensão 2 deu para fazer, dimensão 4 ou maior impossível, está faltando dimensão 3. Então, a gente vai agora trabalhar, focalizar em dimensão 3. E para isso, e é aí que se insere a conjectura de Ponca-Ré, para isso eu preciso introduzir a última noção que aparece na formulação da conjectura de Ponca-Ré. É a noção de variedade simplesmente conexa. E eu deixei para o fim porque ela é mais sutil e dá para notar que é mais sutil se vocês, por acaso, leram tudo o que foi escrito na mídia há 4 anos em torno da conjectura de Ponca-Ré, os jornalistas tentaram explicar para o leitor o que significa a conjectura e por que os matemáticos fazem tanto ruído em torno da conjectura e, em particular, se esforçaram para provar, para explicar o que significa a variedade simplesmente conexa. E os resultados, de modo geral, foram trágicos. Eu li em um jornal muito sério que a conjectura de Ponca-Ré afirma que os coelhos não têm buracos. Eu vou tentar dar uma explicação um pouco mais precisa do conteúdo explicando, então, o que significa uma variedade ser simplesmente conexa. Então, para isso, eu vou pedir que vocês mentalizem o seguinte experimento. A gente considera uma superfície como, por exemplo, a esfera e, na superfície, vamos colocar um elástico que é o que está indicado aqui por essa curva vermelha. É um elástico bem pequenininho, só que eu estiquei para que ele fique nessa posição. Só que o elástico está doido para encolher, porque ele é bem pequenininho, está muito esticado. Vamos deixar agora lentamente o elástico fazer o que ele quiser, ou seja, encolher. Então, o que vai acontecer é que o elástico vai ficar menor, menor, é um elástico bem pequenininho. Se eu deixar, ele vira um ponto só. Então, é intuitivo que, para um elástico colocado sobre uma esfera, se nós o deixarmos fazer o que ele quer, ele vai encolher até se tornar um único ponto. Agora, mentalizem o mesmo experimento na superfície de um toro. Atenção, eu estou colocando o elástico na superfície, ele não tem direito de ir para dentro do toro, para o miolo do toro. Ele está colocado na superfície. É mais ou menos intuitivo, e dá para provar, que nesse caso, o elástico não consegue encolher, ele, apesar de estar sob tensão, não consegue encolher, não consegue virar um ponto. Essa é a diferença entre uma variedade simplesmente conexa e uma variedade que não é simplesmente conexa. O toro, esse aqui, não é simplesmente conexo. E nós dizemos que a variedade é simplesmente conexa, então, se todo o laço colocado nessa variedade tem como dar um jeito de encolher e virar um ponto. Pode ser deformado para colapsar num ponto. De novo, é uma noção técnica, é uma noção difícil, porque é que ela é importante. Por que é útil ter essa noção de variedade simplesmente conexa? Sem entrar em tecnicalidade, a ideia é a seguinte, toda variedade simplesmente conexa ou não, pode ser construída, pode ser definida, a partir de uma variedade simplesmente conexa por um procedimento que a gente entende razoavelmente bem, chamado recobrimento. Eu coloquei ali como um quociente. Então, é como se, em linguagem um pouco mais simples, as variedades simplesmente conexas sejam as mães de todas as variedades. A partir delas, por esse procedimento de quociente, nós conseguimos construir todas. Então, alguém que esteja determinado a listar todas as variedades pode pensar na seguinte estratégia, vamos listar primeiro as mães e depois, aplicando esse procedimento, chegaremos numa lista para as filhas também. Vamos listar primeiro as variedades simplesmente conexas e depois, através de uma, a segunda parte é bem mais entendida, é bastante clássica, nós teremos uma classificação para todas as variedades. Tá? Então, olha só, nós estamos nessa altura pensando no problema de classificação para a dimensão 3. Nós queremos listar todas as variedades de dimensão 3. Eu acabo de argumentar que um primeiro passo, que pode ser uma boa estratégia para atacar o problema, é começar por listar as variedades de dimensão 3 simplesmente conexas. De acordo? antes de dizer alguma coisa séria sobre esse assunto, de novo, há uma pergunta em cosmologia que tem que ver com essas questões, que é a pergunta de saber se essa variedade de onde nós vivemos, o universo, é simplesmente conexa ou não. E essa figura aqui, que eu extraí de uma página da Wikipedia, representa um fenômeno conjecturado que poderia ser o responsável, se de fato existir, deverá implicar que o universo não é simplesmente conecto. Esse fenômeno é chamado em inglês wormhole, ou túnel de verme, é uma hipotética conexão entre dois pontos muito afastados do universo, afastados no espaço e no tempo, através de um túnel que, presumivelmente, inclusive, permitiria viagens no tempo. Porque, se esse túnel não existe aqui, é mais cedo, é anterior aqui, uma viagem nesse sentido nos levaria para trás no tempo. Esse modelo físico é controverso, não há uma boa teoria física para afirmar que esse fenômeno não exista, mas seria, então, um mecanismo que tornaria o universo não simplesmente conexo. Então, o que diz a conjectura de Poincare? A conjectura de Poincare diz que existe uma única variedade de dimensão 3 mãe. Diz que toda a variedade fechada, simplesmente conexa de dimensão 3 é a esfera tridimensional. A esfera bidimensional todo mundo conhece, é o conjunto das triplas X, Y, Z, tais que X quadrado mais Y quadrado mais Z quadrado igual a 1. A esfera tridimensional é o conjunto das quadruplas X, Y, Z, W, tais que X quadrado mais Y quadrado mais Z quadrado mais W quadrado igual a 1. É uma variedade fechada, simplesmente conexa, e tem dimensão 3. A conjectura de Poincare afirma que é a única que existe. Há menos equivalência. A própria formulação da conjectura tem as suas peripécias. Ela foi inicialmente formulada por Poincarei num artigo que ele publicou em 1900. E não era exatamente essa formulação e o próprio Poincarei rapidamente percebeu que o que ele tinha proposto como conjectura era falso. Ele deu um contra-exemplo. Esse contra-exemplo apareceu num artigo que ele publicou quatro anos depois, em 1904, no qual ele reformulava a conjectura desse jeito que está aqui. E então permaneceu na sua formulação corrigida como um problema central durante aproximadamente 100 anos até que foi resolvida 99 anos depois de ter sido formulada, enfim, em torno de um século depois de ter sido formulada por Perlman que completou de maneira fundamental um roteiro, uma estratégia de prova que havia sido iniciada por Hamilton. Então eu quero mostrar também os personagens. Esse aqui é Poincarei em pose formal. Poincarei é considerado o último matemático que fazia matemática de todas as áreas. Ele trabalhou em geometria, álgebra, análise, eletromagnetismo, topologia, equações diferenciais, mecânica celeste, teoria dos números, inventou uma área que nós agora chamamos de sistemas dinâmicos e foi o autor, isso é pouco conhecido, sobretudo no mundo da física, foi o autor do princípio da relatividade restrita. A teoria da relatividade é de Einstein, mas quem formulou de maneira precisa o princípio da relatividade, o axioma central da teoria da relatividade foi esse senhor aqui, Poincarei. Na outra ponta desse túnel do tempo, Perlman, esse matemático, que tem atualmente 44 anos, e eram, até antes de provar a conjectura de Poincarei, um geômetro bastante respeitado, tinha provado um resultado chamado a conjectura da alma, que é um problema antigo em geometria diferencial, com mais de 20 anos, e, então, no final do ano de 2002, início de 2003, publicou na internet uma série de artigos nos quais anunciavam a prova da conjectura de Poincarei e, de fato, de uma conjectura ainda mais forte que a conjectura da geometrização do Thurston. Eu não vou ter tempo de falar sobre essa segunda conjectura, deixa eu só dizer em uma frase qual é a diferença, a conjectura de Poincarei é a respeito de classificar as variedades mães, as variedades simplesmente conexas, depois há um trabalho adicional a ser feito para obter a lista de todas as variedades, não necessariamente simplesmente conexas, e é isso que a conjectura da geometrização propõe, completar o problema da classificação em dimensão 3. Em 2006, a União Matemática Internacional concedeu a medalha a Fields Perlman e ele é o primeiro e único caso de matemático que se recusou a receber a medalha e de fato mais ou menos ao mesmo tempo se demitiu do único emprego que tinha no Instituto Stekloff em São Petersburgo e se afastou do meio acadêmico. Mais recentemente ele ganhou o prêmio Clay do Instituto Clay Institute of Mathematics, um milhão de dólares por ter resolvido a conjectura de Planca-Ré e após uma reflexão decidiu recusar o prêmio também, o que causou situações um pouco caricatas, jornais importantes no mundo inteiro publicaram manchetes do tipo matemático mais inteligente do mundo recusam um milhão de dólares. Que não é muito lisonjeiro para o QI médio da nossa comunidade, mas enfim, objetivamente estava correto. Então eu vou falar daqui a pouco sobre o que que Perlman fez, qual foi a contribuição dele e de outros, mas eu quero só fazer ainda uma pequena passagem, voltar à dimensão qualquer. Porque, de fato, embora o problema da classificação não tenha solução em dimensão qualquer, nós podemos colocar perguntas menos ambiciosas. Tá bom, não é possível listar todas as variedades, mas é possível listar pelo menos as simplesmente conexas, para dar um exemplo, ou essa pergunta que veio a ser chamada conjectura de Poincaré, embora não tenha sido exatamente formulada por conjectura de Poincaré, que é uma pergunta que não tem como contornar, está numa linguagem técnica, mas a moral da pergunta é muito clara. A conjectura de Poincaré pergunta o seguinte, em dimensão qualquer, uma variedade de dimensão D, que parece ser a esfera, é mesmo a esfera? E nessa moral, o que a gente precisa definir é o que significa parece e o que significa é. É significa é equivalente a. E parece, está aqui formulado, é ter o tipo de homotopia da esfera, que é uma noção que escapa de longe ao escopo dessa minha apresentação. Enfim, tudo isso para dizer que é possível formular a conjectura de Poincaré em qualquer dimensão e, curiosamente, estranhamente, ela foi resolvida em dimensões maiores. Ela é menos difícil em dimensões altas do que em dimensões baixas. Então, por volta de 1960, Stephen Smale provou a conjectura de Poincaré para dimensões sete ou maiores. Aí, revisando melhor a prova, apertando os parafusos da prova, ele viu que ela funcionava em dimensão cinco ou maior. Isso foi em 1960. Smale tinha passado um ano aqui no Rio, visitando o IMPA, entre 59 e 60, e diz ele que fez os dois melhores trabalhos dele aqui nas praias de Copacabana a conjectura de Poincaré e descobriu um objeto em sistema dinâmico chamado a ferradura, no qual ele tem orgulho particular. E esses fatos se tornaram, ganharam, se tornaram notórios por uma circunstância de caráter político. Smale, por essa altura, foi a Moscou e em 1966 foi a Moscou receber a medalha de Fields e lá em Moscou foi entrevistado por um jornal soviético, onde ele fez declarações contrárias à política externa norte-americana. Eu acho que ele achava que uma entrevista em Moscou ninguém ia notar, mas é claro que os jornais americanos perceberam e isso causou muita controvérsia nos Estados Unidos, em parte porque a viagem dele tinha sido paga com o dinheiro do contribuinte americano. A controvérsia chegou ao Congresso americano e o Smale se defendeu com essa frase que políticos não deveriam meter o nariz no modo como cientistas gastam dinheiro, afinal, os meus dois melhores trabalhos foram feitos enquanto eu surfava nas praias do Rio de Janeiro. Estranhamente, isso aí não fez ele ficar mais popular nos Estados Unidos e não acalmou nem um pouco a controvérsia. Mas, enfim, depois de passar por uma decepção em 62 por não ganhar a medalha Filos logo em 62, em 66 ele foi galardoado em reconhecimento da prova da conjectura de Poin-Carré. E outro nome que eu quero mencionar é Michael Friedman que provou a conjectura de Poin-Carré em dimensão 4. Ele é um especialista em topologia de dimensão 4. Dimensão 4 é, de certa forma, a dimensão mais importante porque é a dimensão daquela variedade que é mais fundamental para nós que é o universo. Então, é um tema de pesquisa em si mesmo dimensão 4 e ele provou a conjectura em 1982 e ganhou a medalha de Filos por esse trabalho quatro anos depois. Então, resumindo, para dar uma ideia da importância da conjectura de Poin-Carré até hoje foram concedidas esse número está um pouquinho desatualizado já são 48 medalhas Filos foram concedidas 48. Dessas três foram diretamente para soluções do problema da conjectura da solução da conjectura de Poin-Carré do Smaila, do Friedman e do Perlman mesmo ele não tendo aceitado. Se nós juntarmos mais algumas que foram para temas muito próximos como por exemplo a medalha do Bill Thurston e do Iau nós temos uma meia dúzia de medalhas Filos dessas 44 para o problema da conjectura de Poin-Carré e além disso como eu mencionei há pouco a conjectura de Poin-Carré também é um dos sete problemas listados pelo Instituto Clay como problemas do terceiro milênio foi o primeiro a ser resolvido e criou ao Instituto Clay essa situação constrangedora que o ganhador não aceitou o prêmio mas isso aqui dá para vocês uma ideia da importância que a conjectura tem em termos de visibilidade de notoriedade então passo agora para a quarta parte da apresentação que é que eu vou tentar explicar a estratégia da prova da conjectura de Poin-Carré e eu vou aproveitar também para fazer conexões com temas que não é evidente a priori que estão relacionados então a ideia da prova da conjectura de Poin-Carré começa nos anos 80 foi proposta por Richard Hamilton que tinha a seguinte ideia nós queremos provar que a variedade uma variedade fechada qualquer simplesmente conexa é equivalente à esfera a estratégia que ele propôs foi a seguinte vamos pegar essa variedade não sabemos como é que ela é e vamos considerar olhar as regiões onde essa variedade é mais curva onde ela está mais a curvatura é maior e aquelas regiões onde a curvatura é menor e vamos deformar a variedade com cuidado diminuindo a curvatura onde ela for grande e aumentando a curvatura onde ela for pequena a ideia é então homogeneizar a curvatura aumentá-la onde ela é pequena e diminuir onde ela é grande até distribuir de maneira uniforme a curvatura na variedade e se chegarmos nesse ponto se conseguimos chegar nesse ponto teremos uma variedade com curvatura uniforme em toda ela e isso é sabido que é necessariamente uma esfera está claro? a estratégia? está mesmo? é? bom, deixa eu conferir se está claro ou não não estou muito confiante não o que eu vou fazer aqui é mostrar para vocês essa estratégia em funcionamento numa situação simples a mesma estratégia numa situação simples que é para que é para em dimensão 1 é mais fácil de fazer figuras então o que nós temos aqui é uma curva uma variedade quando ela começa tem esse formato de deixa eu ver se eu consigo parar aqui tem esse formato aqui vocês veem que há regiões onde a curvatura é muito alta regiões onde a curva é quase reta e regiões onde a curvatura é alta mas de sinal contrário então eu vou homogeneizar vou dizer ao computador homogeneize homogeneize essa curvatura e vocês veem o que acontece com a minha variedade de dimensão 1 ela vai ficando cada vez mais parecida com um círculo que é uma esfera unidimensional tá bom? outro exemplo um exemplo um pouco mais complicado nesse caso é uma curvatura ainda mais confusa e o computador está fazendo é aplicar uma regra de evolução que eu vou comentar daqui a pouco que faz aquilo que eu disse homogeneiza a curvatura faz aumentar onde ela é pequena o que é chato com esses exemplos aqui é que estão em dimensão 1 então eu vou usar um programa escrito por um senhor chamado Richard Sinclair que faz o análogo disso em dimensão 2 para chegarmos mais perto do que a gente está falando mesmo que é em dimensão 3 claro então aqui vocês têm uma superfície eu vou torná-la mais interessante por exemplo fazendo isso aqui essa é uma superfície ela tem regiões de curvatura alta regiões de curvatura baixa dá para ver aí essa é a superfície e agora eu vou dizer ao computador diminua a curvatura onde ela for grande e aumente onde ela for pequena vamos lá e o que vai acontecendo é em primeiro lugar que essa superfície se torna cada vez mais redonda com curvatura cada vez mais próxima de estar constante e e portanto mais próxima da esfera outro exemplo por exemplo essa aqui o que vocês estão notando como eu já disse a superfície está ficando cada vez mais próxima de uma esfera mais redonda mais parecida com uma bola mas está acontecendo outra coisa com essa superfície está ficando menorzinha está ficando pequenininha pois é daqui a pouco eu vou comentar sobre isso o tamanho está diminuindo então esses softwares aí são emprestados do Kurt Notmuller do Richard Sinclair e eu agradeço também o Luiz Henrique Figueiredo aqui do IMPER que me ajudou na compilação do programa então a estratégia está resumida eu já falei o que está aqui eu já falei a estratégia é começar com uma variedade qualquer dimensão 3 fechada simplesmente conexa e por deformação desse jeito chegar então até a esfera S3 e a mesma estratégia começando com uma variedade que não é necessariamente simplesmente conexa chegaria essa é a conjectura de geometrização chegaria a uma das oito geometrias de Thurston o próprio Richard Hamilton verificou que em dimensão 2 como por exemplo nesses exemplos que eu mencionei em dimensão 2 essa estratégia funciona agora essa é uma das duas fórmulas que eu vou escrever na apresentação toda como é que qual é exatamente o modo como nós deformamos a curvatura como é que a gente fala para o computador aumenta a curvatura onde ela é pequena e diminui onde ela é grande a gente usa essa equação que é chamada fluxo de Ritchie não vou tentar explicar tudo aqui a razão pela qual eu estou mencionando a equação é porque eu quero falar um pouquinho dos objetos que aparecem nessa equação G e J é chamada métrica rmaniana R e J é o tensor de curvatura de Ritchie e T representa o tempo então isso aqui diz como é que a gente deve descrever a métrica da variedade ao longo do tempo de modo a alcançar o que a gente quer por que que eu coloquei essa fórmula dizem os editores de livros científicos que por cada fórmula que o autor coloca no livro a venda cai pela metade por que que eu decidi pagar o preço de colocar uma fórmula aqui porque essa equação é uma versão muito parecida é muito parecida com uma outra equação ainda mais famosa da física matemática chamada equação do calor a equação do calor descreve como é que o calor se propaga num objeto num corpo e se vocês pararem para pensar um minuto não é surpreendente que haja uma relação entre as duas coisas o que que acontece com um objeto que está sujeito a variações de temperatura um objeto que está quente nos pedaços e frio em outros pedaços a temperatura vai homogeneizando a temperatura se desloca da parte quente do objeto para a parte fria é exatamente o que eu disse que a gente queria fazer com troca calor por curvatura e é exatamente o que a gente quer que a equação de deformação faça isso aqui é uma versão não linear da equação do calor e essa equação descreve o modo como curvatura se propaga na variedade o outro ponto de cultura geral que eu quero mencionar é que esse objeto que aparece aqui o tensor de Ritchie não é só um objeto é um objeto matemático claro mas ele tem um papel fundamental na teoria da relatividade geral a equação principal da teoria da relatividade é essa equação aqui onde t e j representa a densidade de massa e a geometria do espaço está descrita desse lado através do tensor de Ritchie e da tensão de métrica ou seja nós estamos de novo mexendo com objetos que tem importância fundamental em física em cosmologia mais especificamente em relatividade geral e tudo isso aqui é um pretexto para dizer o seguinte quando Einstein formulou essa equação um pouco depois as pessoas que resolveram a equação descobriram que ela implica que o universo não é estático a equação de Einstein não é estática o universo ele se expande ou se contrai ao longo do tempo isso para para a visão do mundo que Einstein tinha foi tão surpreendente e tão chocante que ele se recusou a aceitar e ele para evitar isso aí para evitar esse fenômeno ele alterou as equações de campo e acrescentou na equação um termo que ele chamou de constante cosmológica o objetivo da constante cosmológica era um só proibir e impedir o universo de se expandir e de se contrair infelizmente ou felizmente alguns anos depois os astrônomos descobriram que de fato o universo está expandindo exatamente do jeito que a equação de campo não modificada previa Einstein pediu desculpa retirou a constante cosmológica e considerou que tinha sido o maior erro de toda a sua carreira bom o fluxo de Ritchie como vocês observaram naquela simulação numérica não preserva o que nós vimos ali foi que a superfície ao longo do tempo vai ficando cada vez menor cada vez mais encolhida então isso a gente traduz assim o fluxo de Ritchie não preserva o volume da variedade e então de fato a equação que é usada por Perlman e outros não é aquela que eu escrevi é isso é o que eu já tinha escrito mais um termo aqui adicional que é introduzido especificamente para proibir a variedade de encolher então a gente chama de maneira provocatória esse termo adicional de constante cosmológica de Einstein porque tem exatamente o mesmo objetivo bom o último personagem de quem eu vou mostrar a foto Richard Hamilton ele ficou famoso por ter formulado essa estratégia de prova da conjectura de Poincaré ele provou que ela funciona em alguns casos eu já mencionei que em dimensão 2 a estratégia funciona o melhor teorema de Hamilton é formulado aqui seja de começar com uma variedade fechada simplesmente conexa cuja curvatura de Ritchie é positiva então sem tentar explicar para vocês o que é a curvatura de Ritchie ser positiva então essa estratégia funciona então a última coisa que eu quero dizer é qual foi de fato a grande contribuição de Perlman e quero fazer isso em parte para dar crédito ao Perlman mas também para explicar que a figura que eu apresentei aqui é simplificada mais tem muitas dificuldades escondidas e a principal dificuldade é que de fato esse processo de evolução de deformação não funciona de maneira tão limpa como as minhas simulações podem fazer supor o que acontece em geral é que à medida que vocês aplicam esse procedimento de homogeneização via fluxo de Ritchie vocês podem destruir a sua variedade antes de ela ficar redonda ela pode se destruir uma das coisas mais simples que pode acontecer é isso aqui é a variedade formar um gargalo que em inglês é um pescoço um neck e aí o gargalo ficar de tamanho zero e em seguida quebrar e aí vocês começaram com uma variedade queriam mostrar que ela era a esfera e no meio do caminho essa variedade sumiu ela se quebrou em dois ou em dezessete pedaços de fato esse tipo de singularidade que aparece aqui não é muito grave dá para trabalhar com ele o pescoço não é grave mas o problema que Hamilton e Perlman etc encararam é possível a formação de outras singularidades mais complicadas do que essa então sem entrar em detalhes o que Perlman fez foi primeiro mostrar que as singularidades que podem ocorrer o pescoço pode ocorrer mas aquelas que podem ocorrer são boas não são complicadas eles tinham medo em particular de uma singularidade chamada charuto Perlman provou que o charuto não ocorre então só ocorrem aquelas que são razoavelmente boas que podem ser manejadas primeira parte da prova um dos ingredientes principais da prova e segundo quando essas singularidades ocorrem ele explicou como fazer o que a gente deve fazer para continuar o argumento por exemplo quando isso acontece o que a gente faz continua deformando as duas os dois pedaços ou pega um deles qual que a gente pega aqui no caso seria a estratégia seria esquecer o lado esquerdo de trabalhar só com o direito e continuar e também mostrou que o número de vezes momentos em que ocorre uma singularidade é sempre finito então vai acontecer 37 momentos em que algo estranho acontece com a variedade não vai ser nada muito estranho e quando de qualquer forma quando isso acontecer ele explica como é que a gente deve continuar o argumento no processo de provar esses fatos que eu mencionei ele introduziu uma quantidade enorme de técnicas originais muito revolucionárias na geometria certamente vão ter aplicações e já estão tendo aplicações em outros problemas e só para terminar deixa eu comentar que como parte das peripécias ele nunca passou dos artigos publicados na internet para uma publicação mais formal numa revista num periódico científico ele se recusou a fazer isso aliás há fortes suspeitas de que ele se demitiu do Instituto Stekloff exatamente porque achou que os colegas o estavam pressionando a fazer isso então essa publicação formal ele nunca fez mas no meio tempo outros autores revisaram todo o argumento existe pelo menos um livro publicado pela American Mathematical Society de Morgan e Tian onde a prova é apresentada com todo detalhe portanto apesar de não ter havido essa publicação formal o consenso na comunidade é que de fato as ideias que ele apresentou provam a conjectura de Pancari e de fato provam também a conjectura de Sérgio sobre geometrização bom é isso obrigado pela atenção de vocês aplausos aplausos Obrigada.